Noventa e Dois Ponto Um Como é um comercial de cigarros Que a verdade se esquece com os tragos Sonho difícil de acordar Quando seus amigos te surpreendem Deixando a vida de repente E não sequer acreditar Mas essa vida é passageira Chorar eu sei que é besteira Mas, meu amigo, não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Desculpe, meu amigo, mas não dá pra segurar O talentão passeio pelas praias da Bahia Onde a lua se parece com a bandeira da Turquia É o planeta inteiro que respira Sinais de vida em cada esquina Tanta gente que se anima É quando seus amigos te surpreendem Deixando a vida de repente E não sequer acreditar Mas se essa vida é passageira Chorar eu sei que é besteira Mas, meu amigo, não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Desculpe, meu amigo, mas não dá pra segurar Desculpe, meu amigo, mas não dá pra segurar É quando seus amigos te surpreendem Deixando a vida de repente E não sequer acreditar Mas se essa vida é passageira Chorar eu sei que é besteira Mas, meu amigo, não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Desculpe, meu amigo, mas não dá pra segurar